Bom, retomando os trabalhos, eu quero também aproveitar, senhor presidente, e parabenizar aí o trabalho também da Associação de Esquetistas de Cascavel, juntamente com os demais vereadores da Comissão de Cultura e Desporto, Carlinhos, Pedro. Eu acho que é importante, senhor, que eu estava comentando com o Diego, e um trabalho muito interessante que os integrantes fizeram, até se tiver as imagens aí, por gentileza, eu gostaria que passasse, da revitalização aí do Parque Verde, uma pista de skate, quase 12 mil que foram investidos para a reforma, incluindo material de apoio e parceiros. O local existe desde 2006, mas ficou abandonado, depois recebeu reformas e era alvo de vândalos. Em 2015, os esquetistas pintaram, revitalizaram, mas até a fiação elétrica foi roubada, e as antigas rampas de madeira queimadas. Eles não desistiram. Ano passado, colocaram a mão na massa novamente, contando com o apoio de vários profissionais, alguns metalúrgicos e também doações. A gente investiu em torno aqui de 10 a 12 mil dos próprios esquetistas de material, né? E a gente teve o apoio da estrutura da Secretaria de Esportes. A gente quer construir mais obstáculos, né? Por enquanto a gente ainda tem alguns obstáculos de rampa, de madeira, então a gente quer eliminar tudo que é de madeira, e fazer todos de concreto por causa do barulho, e não atrapalhar a vizinhança. A gente regulamentou também a questão do horário, é das nove às nove. A gente fez parceria com o guarda do bairro aqui, que ele abre e fecha para nós e faz a vigia durante o dia. Então a gente fez um trabalho grande também, junto à guarda municipal, que tem nos apoiado muito, de estar passando, monitorando para nós. Neverton Casella, o Joe, é profissional. Já disputou competições em vários lugares do mundo, e sabe que a atitude deles reflete diretamente na divulgação e na prática da modalidade. Como a gente gosta de andar de skate, sempre andando de skate desde pequena, e agora a gente não tem um local adequado assim para nós, então a gente resolveu unir a galera e construir o nosso próprio cantinho, né? Para a gente ter um lugar adequado, um lugar limpo, um lugar que a gente possa treinar e praticar nosso esporte. A Prefeitura Municipal concedeu um termo de uso para a Associação dos Skatistas e a Associação de Moradores do Bairro, válida por três anos. No futuro, quem sabe, legalmente, a pista seja doada e fique sob responsabilidade das associações. KTV, um portal diferente. Isso que é importante, parabenizando o Oji, o Diego, juntamente os presidentes, estará vindo também em Cascavel, o Anderson Camargo também, que é o Tio Picks, um grande atleta aí que começou, inclusive, no Colégio Ideal, toda a participação de skate na cidade de Cascavel. Eu acho que é o seguinte, uma bandeira muito interessante de todos, principalmente os skatistas de Cascavel, que são guerreiros, árduos, trabalho. A gente mostra que eles se juntaram, fizeram toda uma agremiação, fazem várias atividades. Tiveram também o Go Skate Day em Cascavel, no centro da cidade, que foi legal, juntamente com o Domingo, no Calçadão, onde tivemos também a participação da galera toda também, do Patins de Cascavel, que tem hoje o maior site de patins do mundo. É de Cascavel, da Vanessa, da Shock Sports, parabenizar toda a equipe. Então, acho que é isso que é importante. Então, parabenizar o Diego, o Oji, o Tio Picks, que está vindo na área, os demais skatistas, fazendo realmente uma participação de todos, para poder acontecer o skate em Cascavel. Então, parabéns, almoçada. Final de semana acontece esse evento, então, no Parque Verde, em Cascavel. Seria isso.